Eu tô aqui no início da rua Princesa Isabel, em São Vicente, próximo à divisa com Santos, e olha só. Um, dois, três, quatro, cinco... A gente perde as contas de quantos buracos tem nesse espaço de menos de 100 metros. Há um mês, dona Marli, de 78 anos, tropeçou e caiu em um dos buracos da rua. Além dos ralados no corpo, ela trincou o maxilar. Quando eu vinha saindo do açougue, atravessei aqui a rua, naquele buraco ali, eu tropecei e caí de cara no chão. Caí de cara no chão mesmo. Quem me socorreu foi ali, foi ali. O pessoal que me socorreu, porque o meu filho não estava em casa, né? Fui pra Santa Casa, tirei tomografia. Vou passar agora dia 4 no médico pra ver como é que tá, se eu vou ter que operar, porque eles não me operaram nem nada. Que eu tô com problema, eu não posso, eu tô comendo uma base de líquido, assim, eu não posso mastigar por causa disso aqui. Seu Luciano, de 62 anos, foi outra vítima. E não foi uma vez só, não. Eu tenho visão baixa, quase não enxergo. E muitas vezes eu tenho que ser ajudado por alguns amigos. É muito buraco, o piso irregular e não dá pra caminhar de jeito nenhum. Esses dias eu escorreguei, se não fosse um colega meu que me conheceu e me levantou do chão. É muito triste e lamentável a situação aqui no pedaço. E não é a primeira vez que o senhor cai? Não, não é a primeira vez. Foram duas vezes já. Passar por aqui só diminuindo a velocidade e desviando dos buracos maiores. Não tem jeito. Moro aqui há 20 anos, desde quando eu mudei pra cá e nunca vi essa rua na situação que tá agora, direta. A gente passa aqui, ó, você passa com o carro, em tempo de estourar uma mola, estourar um pneu, quebrar um eixo. Sábado, dia de feira, amanhã mesmo, você passa aqui, o pessoal tá fazendo feira, tá em tempo de pisar numa vala dessa e quebrar uma perna, se machucar. Anselmo mora no final da Princesa Isabel há mais de 10 anos. Pra chegar em casa, agora o caminho ficou mais longo. O motivo? Fugir da buraqueira. Gasto mais gasolina. Antes, quando eu vinha a sentido São Vicente Santos, eu entraria aqui, né, no caso. Mas eu prefiro dar a volta, fazer o retorno lá na frente, pra não ter que acontecer algum tipo de acidente com o meu carro, ter que gastar um pouco mais com manutenção. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.